Música Deixei esses rapazes zana, achando que me engana Enganado tá ele, cê pensa que vai me levar em cana É o corre das notas, é o corre das tintas A que acordar pra vida, mano, é mais que levantar da cama Passa nada, nada passa despercebido Quem não deve não teme, se tá tremendo então cê deve Uns testa no afé, outros testa a paciência Uns vão inventando história, outros contas faz vivência Igual vagão do metrô, quantos foram e não voltou Quantos estourou no norte das origem e não lembrou Quantos baila e não lombrou, correndo nos corredor Quantas parada veio fácil e fácil também se foi Polícia brotou, e os função eles levou Logo menos tá de volta onde tudo começou Aqui nem tudo é ganhar, exceto o aprendizado E quem mais aprender é que vai tá mais preparado Resumir as vitórias e esquecer os danos Saber tudo o que temos e tudo o que precisamos Lembrar o que passamos, saber por onde andamos Não pisar em campo minado e explodir os planos De herói a bandido, todo mundo tem o pouco Pouca ideia pra quem vem atravessar os planos Mano, entende do que eu tô falando Quem tá fora quer fazer parte, quem já faz parte Não vai sair depois de anos, é igual bicho Não vim fazer buchicho, a rua é escola Malandro demais, vira bicho Quantos aprende de primeira? Quantos aprende de segunda? E também tem quem nunca aprende Se é que você me entende, assombrado É nunca ter tentado ter deixado de lado Enquanto podia fazer tudo isso aqui Mesmo que não dê retorno, causa o transtorno Os orcs que fizeram mapa de armadilha pra eu cair Esse aqui, querem rir, do meu fim Zé Paulinho, tudo aí, pode vir Sou assim, tô aqui de que são Na missão de chegar representando o underground E o primeiro round tá só começando